Bem gente, estamos aqui com o Alisson Aguiar, deputado estadual. Quais são suas palavras após esse momento importante aqui para São Benedito do Ceará com essa representação? Bem gente, o Alisson Aguiar, deputado estadual, deputado estadual, deputado estadual, deputado estadual, deputado estadual. Obrigado ao nosso deputado Alisson Aguiar, parabéns pelo trabalho e continua sendo aplaudido pelo formato. Muito obrigado, eu agradeço os fatos, estamos lá na cidade negativa, para a resposta cada vez mais, fazer com a gente, projeto de lei, publicação, para que a gente possa cada vez mais desenvolver a nossa querida região. Aí o nosso deputado Alisson Aguiar, trabalhando pelo povo, mais uma vez aqui presente. E a senadora Augusta Brito, sempre querida, sempre aplaudida por te mostrando aí. Por que essa representação aqui, a comunidade, aqui na nossa querida São Benedito, Daniel Gabriel, Daniel Aguiar, que é agora secretário da Sofco. E por ter entrevista coletiva, muitas pessoas aqui não são da imprensa e acabam atrapalhando o trabalho da gente. 27ª Assembleia Estadual dos Povos Indígenas do Ceará, aqui na comunidade Tapuia, Cariri, São Benedito.